Tá pensando em comprar uma RTX 4070 Ti Super cara, eu tô com um modelo aqui da Galaxy modelo SG aparentemente eu percebi que o modelo SG tirando a Hoff, posso tá enganado cara, mas eu comparei a Galaxy 4070 Ti Super ST, depois comparei com a EX, depois comparei com a SG e eu vi que o clock dessa daqui é maior que todas as outras, posso tá enganado, não tenho as outras pra testar aqui, mas olhando no Tech Power Up foi o que eu percebi e eu achava que ela tinha um clock de 2600, ela tem quase 2900 de clock, enfim eu vou passar todos os testes aqui para vocês, teste em jogo, temperatura, consumo, cara fica aqui nesse vídeo, vou mostrar também a gente gosta de comprar né cara, as coisas pela internet e não consegue ver, palpar aquilo que vai comprar, eu vou mostrar todo o unboxing para você também, ela ligada né no PC ali atrás, vou mostrar em detalhes para você também, vou abrir, vou mostrar a placa na mão para vocês, mas antes cara, deixa o seu like aí, me ajuda aí, deixa o seu like, se inscreve no canal também e comente aqui embaixo que placa que você tá usando aí para tá pensando em fazer upgrade, para pegar uma 4070 Ti Super, um dos maiores nomes de placa de vídeo que a Nvidia já fez nas últimas décadas aí, beleza? Então é isso, bora para o vídeo e eu fui! Antes do unboxing, vamos dar uma passada nas especificações técnicas dela cara, ela tem uma GPU AD103 que você vê este chip aqui, o AD103 somente nas 4080 cara, e 4080 Super, então esse chip aqui com certeza não é de uma RTX 4070, 4070 Super ou 4070 Ti, ela tem um diferencial cara, gostei já, já comecei a gostar daí, tá aí você vê que o é o fabricante né, é o ATSMC do chip, a arquitetura Ada Lovelace, tá 5 nanômetros, vamos passar aqui para o clock speed, o basic clock é 2,340 e o boost para 2,610, aqui em casa, você vai ver nos jogos aí cara, ela vai pegar 2,850, 2,835 sem overclock, sem nada, só no modo de operação padrão dela, beleza? Eu troquei a minha 3090 Ti pela 4070 Ti Super, e cara, falando em tamanho, vou mostrar para vocês aí, ela é do tamanho, quiçá maior que a 3090 Ti, modelo EX, não, modelo SG da Galaxy também, mas você vê aqui que ela tem 310 milímetros de comprimento, 140 aí de largura e ela tem 61 milímetros aí de altura, consuma o máximo da placa, uma coisa maravilhosa, incrível, que eu gostei demais, que me fez também trocar por, além dos outros motivos que eu vou falar, que me fez tirar a 3090 Ti e vira a 4070 Ti Super, o TDP de 285 watts, uma fonte sugerida de 600 watts, tá, aqui as conectividades dela padrão, com 3 DisplayPort, né, 3 conexões de DisplayPort, conector, DisplayPort 1.4A e um HDMI 2.1 e o padrão dela de pinos, que é um novo conector Gen5 de 16 pinos, então o janeirão de 2024 estava disponível, ela veio custando 800 dólares, tá, um PCI 4.016X aí, ela tem 16 GB de memória RAM, que é muito melhor do que a 4070 Ti, né, sem o Super, e isso também foi um fator decisivo de eu não pegar a 4070 Ti, porque 12 GB para quem cria conteúdo, né, joga jogos que aloca bastante memória e tudo mais, cara, ou jogos pesadíssimos também, 12 GB estava ruim, realmente, eu já tive uma 3080 Ti de 12 GB, estava horrível, 16 GB aí, dá e sobra a memória GDDR6X, e outra coisa aqui que você não via na 4070 Ti é o Buzz Memory dela aqui, né, olha só, de 256 bits para 4070 Ti Super, contra 192 bits da 4070, em jogos 4K ela se dá muito melhor, então, nem sem falar em 2K, né, tô usando agora o monitor 2K, mas aqui também tem um monitor 4K para a gente fazer todos os testes, largura de banda de 6, 172 GB, as configurações de render dela são inferiores a 3090 Ti que eu tinha, ela tem 8.448 CUDA Cores aí, então TMU 264, ROPS 96, SM Count 66, Tensor Core 264, RT-Core 66, o Cache de 48 MB, parece que não, mas ela tá saindo melhor que a 3090 Ti, minha, sem falar, na hora que eu vou, coloco ali o DLSS3 e Frame Generation, que daí dá um bal, um banho mesmo, né, performance relativa, cara, eu falei para vocês que eu tinha uma 3090 Ti, e aqui, nessa performance relativa, a 4070 Ti Super, ela tem aqui o desempenho de 100%, o que é abaixo dela aqui, vai diminuindo a porcentagem, e você vai, né, comparando o desempenho das outras, olha só, 92% da 4070 Ti, RX 7900 XT tem 3% a mais, e a 4090 Ti tem 4% a mais de desempenho, né, que a 4070 Ti Super, o que é, eu não sei como, mas parece ser uma grande mentira, cara, porque eu, em todos os aspectos, eu sinto uma melhoria absurda da 4070 Ti Super em relação a 3090 Ti, consumo, chegava a bater na 3090 Ti, coloquei 500 Watts ali, era um horror, conta de luz, chegando a 500 reais, coloquei um wattimeter, né, um wattimeter, para você ver quantos Watts está saindo da fonte do PC, não passa de 400 Watts ali, não chega, né, 400 Watts, fica quase ali, batendo 400 Watts, jogando em stock ali, tendo ainda mais desempenho que a 3090 Ti, mas quem sou eu para falar, né, do nosso querido Tech Power Up, o cara referência, é, mas é uma coisa que eu senti, né, então vamos abrir essa caixa dessa placa de vídeo aqui, da 4070 Ti Super, da Galaxy, olha que caixa bonita, a caixa mais bonita que eu já vi da Galaxy, eu não tive uma Hoff ainda, mas é a caixa mais bonita que eu já vi da Galaxy, simulando uma galáxia ali, um infinito, tá, então vou mostrar todos os ângulos da caixa para vocês, se vocês quiserem pausar, vocês podem dar uma pausada, a gente que compra na internet, gosta de ver todos os detalhes, então, aqui vem, é, a descrição da garantia dela, o que você pode fazer, o que você não pode, se você vai vender a sua placa de vídeo, quais os cuidados que um novo comprador precisa ter, enfim, você dá um ali, dá lá, mas basicamente, você está bem assistido com três anos de garantia da Galaxy, meu irmão, então, aqui ele está ensinando a você montar, instalar a sua placa de vídeo, para você que não manja, isso daí é uma mão na roda ajuda demais, então, vamos agora passar para os componentes que vem dentro da caixa, logo de cara, a gente tem esse fã aqui, maneiríssimo para colocar como exaustor, na parte de cima da sua placa de vídeo, então, vem esse adaptador, caso sua fonte seja antiga, no padrão antigo, tá, e aí você não deve deixar dobrado, assim, sabe, ó, tem que no máximo deixar três, quatro centímetros do conector colocado na placa de vídeo, e ela tem que vir respeitando uns quatro centímetros reto, sem entortar ali, senão você pode usar o seu conector, outra coisa importantíssima que você precisa, é colocar o suporte da sua placa de vídeo, eu recomendo, né, eu aprendi com o Burt lá do Teclab, que você deixa, deita o seu gabinete, eu vou mostrar para você, deita o seu gabinete, coloca a sua placa de vídeo, vídeo, depois você vem, ajusta certinho o suporte, por favor, use esse suporte, use esse suporte, porque se sua placa ficar ali pendurada, sem suporte, ela pode ir empenando alguma memória, descolar, e você pede uma placa aí de seis mil, seis mil reais, né, foi o valor que eu paguei nela, na opção que tinha era seis mil, mas se você fosse pagar no cartão, era bem mais caro, então, olha só que linda essa placa, cara, uma placa gigantona, com fã de 102 milímetros no meio, e 92, nas outras extremidades, uma placa de vídeo linda, extremamente fria, silenciosa também, você tá vendo ali, que não foge muito do padrão da Galaxy, no modelo SG, e no modelo EX, tá, então, o backplate todo de metal ali para vocês, eu achei bem legal, essa parte gigantesca na lateral, com os LEDs, que eu já vou mostrar para vocês, então, ali ó, um arrefecimento, bem grande ali, né, nos hitpipes dela, ela ali da grelha toda dela, bem legal, e para você que gosta de ver todas as informações, detalhes da placa antes de comprar, você tá vendo aqui, ó, que o adaptador, né, do PCI, ali, Gen 5, né, do conector de 16 pinos, ele é bem para dentro da placa, então, se você tem um cabo igual a esse daqui, ó, que ele é em L e tal, não vai servir, cara, e não recomendo você torcer, tá, e aí, um fã colocado, bem grandão esse fã, então, eu creio que seja de 102 milímetros, a lateral da placa lindona, cara, eu achei muito linda, ela é muito linda essa placa, e então, você já tem aí as informações do seu conector de 16 pinos, e da parte lateral da placa, que quando fica ligada, também fica muito linda, cara. Então, tá, conexões 3 DisplayPort 1.4A e o HDMI 2.1, e então, o famoso conector, né, de 16 pinos para 2 de 8, E agora, o teste em jogos em 4K, no Ultra, usando o DLSS no modo qualidade, você tá vendo aí, que no Red Dead Redemption, ela conseguiu 107 FPS, em 4K Ultra, DLSS qualidade, The Last of Us Part 1, tá, dois ali, mas é o Part 1, 74 FPS, e Starfield 93 FPS, Horizon Zero Dawn, 101 FPS, eu tô falando de 4K Ultra, hein, pessoal, 4K Ultra, já no Star Wars Jedi Survival, ela bateu 42, 42, e agora, vamos testar 4070Ti, super, da Galaxy, modelo SG, no Call of Duty Warzone, jogando em 2K, com qualidade alta ali, jogando tudo no alto, cara, tudo no máximo ali, tá, lógico que Rei 3 é desligado, e uma coisa muito legal, que eu pude notar, você já tá vendo aí na tela, o Fidelity Kass, é o que traz mais qualidade de imagem, Fidelity FX Kass, é o que traz mais qualidade de imagem, de imagem, eu gosto de ter nitidez, quando eu tô jogando, coloquei todas ali as opções em 100%, Fidelity Kass, bateu 165 FPS, DLSS qualidade, com mais 100% de nitidez, não chegou perto do Fidelity Kass, na nitidez, tava com 144 FPS, jogando em 2K, e no FSR3 nativo, não coloquei ali qualidade, deixei nativo, porque o FSR3, ele costuma trazer bastante FPS, então deixei no nativo, mais nitidez, e sempre 40 FPS, cara, mas em ordem de qualidade de imagem, dentre essas três aqui, jogando no Warzone, é de cima pra baixo, Fidelity Kass, traz mais qualidade, DLSS, no qualidade, em segundo lugar, e o FSR3 nativo em terceiro lugar, no quesito nitidez de imagem, qualidade, e tudo mais, nas texturas, beleza? Falando ainda de Call of Duty Warzone, 2K na qualidade alta, ARDX4070Ti Super, da Galaxy, modelo SG, no modo FSR3, que me deu mais FPS, 320 FPS, jogando lá em Vondel, se você joga Warzone, você sabe o que é o mapa, chamado Vondel, Vondel, ou Vondel, é um FSR3, mais qualidade, 100% nitidez, mais o frame generation da AMD, que também funciona na placa de vídeo da NVIDIA, bateu 320 FPS, é muito FPS, mano, é muito FPS, inclusive eu fiz o teste em 2K, a qualidade da imagem não ficou das melhores, eu preferi voltar pro Fidelity FXK, mas mano, é 320 FPS, amigo, talvez em 4K, isso daí o cenário pode mudar em relação a muito FPS, e uma qualidade melhor, se você quer saber se isso é uma coisa boa, comente aqui, que eu vou passar pra você a resposta, como é que ela sai em 4K, modelo SS, qualidade, nitidez, 100%, mais frame generation da NVIDIA, 165 FPS, coloquei o Intel ZSS, qualidade, mais frame generation, 165 FPS, falando de consumo, da ARDX4070Ti Super, Galaxy, modelo SG, então em estoque, ela é uma placa, meu, que bateu 35 graus Celsius, 2% de utilização ali, eu monitorando ela, e as fãs, paradas, ou em 30%, às vezes quando ela liga, não passa de 30%, e eu resolvi não mexer na velocidade das fãs, pra ver até onde ia, né, o desempenho dela, não arrefecimento dela, e aqui em 100% de utilização da GPU, com apenas 30% da velocidade das fãs, que é o estoque, é o padrão dela, sem mexer no MSI Afterburner, ou no aplicativo da Galaxy, 63 graus Celsius, cara, com a minha RTX3090Ti, além de quase consumir 500, só a placa de vídeo, pra eu chegar nos 63 graus Celsius, eu tinha que deixar as fãs em 100% quase, e era uma barulheira, porque fica mais de 3.000 RPM, as 3 fãs rodando ali, e nesse caso aqui, as fãs silenciosíssimas, em 30% de uso, batendo 63 graus, 60 graus, mas esse é o pico máximo, normalmente ela fica entre 58, 55, às vezes baixa pra 50, raramente eu via a placa passar dos 60 graus, ficava naquela região ali, mas quando passou, chegou em 63 e mais nada, lembrando que eu faço live aqui de quase 10 horas jogando o Warzone com a galera, então o teste foi feito galera, e agora o teste quase que mais polêmico de todos, é o uso da VRAM, da memória de vídeo, 16 GB de VRAM GDDR6X, contra 24 da minha RTX3090Ti, eu não senti muita diferença, o que a minha 3090Ti fazia com 24 GB de VRAM, a 4070Ti super faz com o pé nas costas, com 16 GB de VRAM, jogando no Ultra em 2K, 4K, fazendo live em 2K, 4K na qualidade Ultra, com o máximo de qualidade, não economizo na qualidade nas lives, jogando a Plague Tale Requiem, 9 GB, 9 GB de VRAM, 9 GB e 100 ali, numa Plague Tale Requiem, 9 GB, jogando em 4K Ultra, mais de LLSS, Rei 3 e Frame Generation nos jogos que tem, Cyberpunk 2077, 4K da LLSS, Rei 3, mais de Frame Generation, 10 GB, quase 11 GB de VRAM, Alan Wake 2, quase 12 GB de VRAM, Warzone Fortune Skip, 15, quase 16 GB de VRAM, Hogwarts Legacy é um baita consumidor de VRAM, usando aí 15 GB de VRAM, então cara, se eu tivesse com uma 4070Ti aqui, ou uma 3080Ti, uma 4070, uma 4070 Super, cara, já ia começar a sofrer, porque essa é uma placa feita para 2K, mas ela roda 4K vários jogos, como vocês viram aqui, e a título de curiosidade, eu fiz uma comparação com as especificações da 4070Ti Super e da RTX 3090Ti, aqui todos já sabemos que o DLSS 3 é por conta da série 40, a série 30 fica com o DLSS 2, então sai na frente a série 40, óbvio né, mas aqui, Ink Shader, Rei 3 e Tensor Core, Tecnologia Errada Love Lace da 4070Ti Super com 44 Teraflops contra 40 da 3090Ti, Rei 3 e Core de terceira geração com 112 Teraflops contra 78, Tensor Core com Inteligência Artificial de quarta geração, 706 AI Tops contra 320 da 3090Ti. Fora aqui que o meu caso, além de jogar online, eu trabalho com transmissão ao vivo, de gameplay, podcast, programas de televisão e tudo mais, e falando de NVENC, de transmissão ao vivo, a gente tem 3 players aqui, quando se fala de encoding pela placa de vídeo, quando a gente vai fazer a live no YouTube, na Twitch e em outras plataformas, ele pede o H.264, que tanto a série 30, a série 20, né, da NVIDIA tem, mas a série 40 tem mais um codec que é muito bom, que é um AV1, então, na série 30 pra trás, você tem o H.264 e o REVEC, né, o HEVC lá, que é o H.265 também, que faz uma belíssima, né, captura de imagens na hora de você gravar, e também na hora de fazer lives no padrão HLS. E a última vez que eu me vi na pontuação de qualidade de imagens, o H.264 era 1.0, o HEVC, o H.265, pra transmissão e captura de imagem e gravação, era 1.1, na nota, o AV1, que é exclusivo, falando de NVIDIA, da série 40, ele é 1.4, ou seja, aquele granuladinho que fica na facecam, quando você vai dar o zoom, ou quando você tá no meio da gameplay, muita movimentação na tela, aquele granuladinho já diminui muito com o AV1 aqui, isso é uma coisa que eu percebi, pra você que faz transmissão ao vivo, o AV1 é muito legal, falando de YouTube, no protocolo RTMP, tenho percebido que tem dado alguns bugs dentro da própria plataforma, ele dá uma travada de margem, depois congela, não consegue voltar mais, tem três modos no RTMP, tem um que é com uma latência ultra baixa, que é quando você quer muito, ou tipo, quase um segundo, dois segundos de delay só na live, a gente tem o normal, e a gente tem um tempo maior de latência ali, que deve ter quase 20 segundos, o primeiro modo, que é o mais rápido de todos, vai entregar uma qualidade ruim na live, o normal vai entregar uma qualidade até que ok na live, e o modo com maior latência, vai entregar uma qualidade muito maior, e vai fazer também ter mais atraso na live, se você ver aí, onde que você se encaixa nas suas transmissões, e falando no modo com baixíssima latência e no modo normal, falando de AV1, percebi que tem dado muito problema lá no YouTube, eu faço live há mais de 10 anos, nunca tinha tido problema com H.264 e nem com o HEVC, o H.265 nunca, no protocolo HLS, eu nunca tinha tido nenhum problema, mas com a AV1 na ultra baixíssima latência, na latência normal, tem dados em gasto, beleza? Agora, quando eu coloco a latência para ficar com mais atraso e mais qualidade, esse daí até agora não me deu nenhum problema, e os codecs, o Nvento da NVIDIA com a AV1, foi um dos fatores também decisivos, para eu sair da 3090Ti e ir para 4070Ti Super, eu faço uma transmissão com mais qualidade de imagens, com o mesmo desempenho, e às vezes até mais, dependendo do jogo e dos recursos que eu uso da placa, 24GB contra 16, cara, eu tenho bastante gordura aí, mesmo com 16GB de VRAM, o ideal seria 20, 24, mas o 16GB não passei mal em nenhum jogo até agora, e agora vamos ver a placa de vídeo montada no gabinete, aqui no computador, olha que bonita que ela ficou, então montei ela num gabinete também, no Galaxy Andromeda, em breve montarei em outros gabinetes, se você me segue ali no Instagram, arroba pirulito games, você vai ficar por dentro de todas as customizações que eu acabo fazendo, assim cara, uma placa extremamente bonita, aí é o cabo que eu falei para vocês, que eu comprei da Corsair, que tem um adaptador certinho, para não ficar usando emendas de adaptadores, embora nós vimos no Teclab aqui, que o cabo é extremamente capaz, de passar a energia, sem nenhum tipo de problema, a gente tinha visto alguns problemas na 4090, mas não é o caso das placas com menos consumo, passando ali, então uma placa bonitona, recomendo para você comprar, cara, é um upgrade incrível, se você não está na série 40, e recomendo para você. E aí, curtiu a RTX 4070Ti Super da Galaxy? Vamos fazer um resumão dela então? Uma placa que consome muito menos do que minha outra placa, a conta de luz vai vir mais barata, uma placa extremamente fria, isso também influencia na durabilidade da placa, na vida útil da placa, se você quer ter uma placa que dure bastante tempo, a Galaxy SG4070Ti Super, cara, vai fazer com que isso seja uma realidade, mesmo porque ela tem 3 anos de garantia, o suporte da Galaxy é em português, tem escritórios no Brasil, cara, é o melhor para mim até hoje, é o melhor suporte de RMA, de garantia que temos aqui, a gente tem também, que vem bem forte para competir com a Galaxy, que é o da MSI, que também é muito bom, na minha lista ali de garantias, fica Galaxy e MSI, realmente foi um bom upgrade que eu fiz aqui, tanto para mim que trabalho já na área, é preciso de testar coisas novas, como o AV1, isso já me deu segurança, memórias rápidas, 256 bit, AD103, o chip dela, cara, várias tecnologias da Adalove Lace, bem bacanas, creio que nós estamos aqui em 2024, esse vídeo, pode ser que em setembro, venha a placa nova, série 5000, não sei, fui precipitado em comprar, a 4070Ti Super, não sei cara, mas o que eu sei, é que ela é um pequeno monstro gelado, se você assistiu até aqui, curteu esse vídeo, comente, que placa de vídeo que você está usando, está usando AMD, está usando série 30, está usando série 20, quer mudar, será que a 4060 com o DLSS 3, Frame Generation, é um bom upgrade, 4070, a 4070 Super, a 4070 Super, chega bem pertinho, aqui no desempenho da 4070Ti, e 4070Ti Super também, pena que tem só 12 GB, mas ela cumpre o papel dela, jogando ali em 2K, é uma placa incredible, beleza? Então é isso, seja membro, por apenas 1,99, 2 reais, para você ser membro, e me ajudar a trazer cada vez mais, maravilhas da tecnologia para vocês, eu estou no Instagram, arroba, pirolitogames, link está na descrição, para vocês aqui, e também o meu curso de edição de vídeo, ele está por 37 reais, se você quer começar, engatinhar, andar com as próprias pernas, aprender, trabalhar, virar um profissional da área de edição de vídeo, cara, 37 reais, eu ensino a você, a editar vídeos, mexer ali, manipular o áudio, câmera, e tudo mais, beleza? O link está na descrição, a gente se vê nas lives aqui no YouTube, e também a gente se vê no próximo vídeo também, valeu, tamo junto, eu fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.